Olá, hoje vou te explicar sobre o golpe em sites de compras online. A vítima faz um anúncio em algum site de compras online, expondo seu número de telefone para contato. De posse do número do telefone, o golpista, por mensagem ou ligação telefônica, engana a vítima dizendo que há necessidade de atualização da conta ou do cadastro no site ou verificação do anúncio. Para validar a atualização ou confirmação do anúncio, o golpista solicita que a vítima lhe informe os seis dígitos numéricos que ela receberá via SMS em seu celular. Todavia, estes números são, na verdade, o código de validação da conta do WhatsApp. Atenção para as dicas da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Habilite a dupla verificação em seu WhatsApp e não repasse códigos recebidos via SMS sem antes verificar a veracidade da solicitação feita pelo interlocutor.